Salutações e bem-recebidos a estas lecturas que procuram-se Quientia. Pano uso separa dever algo em necessidade, certeza, de dever de algo em incerteza. Em nosso dialecto latino assim foi, mas após confusão de ambos usos já quase condemnam quem diga dever de. Em latino dialecto italiano e restantes bem dever significa necessitar ou vulgar precisar. Em vez de substantivo uso de dever, melhor digamos débito. Esta letra B revela dever, não dever. Esta é a composição de haver que saibamos ser haver, só assim hábito. E débito é de hábito. E que seja dívida senão corrupção de débita. Débito. Devido é outra formação. Não digamos dívida, mas débito. E debitar, a que não seja lícito fugir de dever, é mau verbo. Habitar ou habituar não fogem de haver. Ainda notemos esta dissonância. Já sabemos dever ser composição de haver. Por que causa dizemos dever fazer, mas haver de fazer. Ter de fazer. Este de é rude. De que outro modo então fosse quando o latino habeo facere, ei fazer, nossos avós fizeram futuro tempo. Fazer, ei. Fazerei. Pior farei. Por que causa alguém insiste em farei em vez de fazerei. Assim, estes verbos ainda são divididos em tais locuções ineptas qual follow-ay. Ineptas, já que havemos modo de evitar estas locuções complexas e obscuras e plenas de horrendo hífen. Recordemos, 67ª lectura. Enfim, não abusemos de dever. Em esta significação de fortuna ou incerteza, removamos esta. Dever fazer algo significa necessitar de fazer algo ou ser obrigado a fazer algo. Não se calhar fazer algo tal calha. Poder, ser lícito, dever. Com esta seguinte e a melhor sintamos uso destes. Com esta seguinte e a melhor sintamos uso destes.